Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Queríamos agradecer você que está conectado aí na TV Mundo, na TV da Nova Era. Nós sempre procuramos fazer um programa para você, um programa diferente, para você que é diferente. O nosso intuito aqui é passar um pouco para você qualidade de vida, para que de repente você escute alguma coisa e você faça alguma transformação na sua vida interior para melhor. Esse é o nosso objetivo. Bem, eu queria falar hoje um pouco com vocês sobre a morte. É, sobre a morte. É interessante que quando a gente fala, vamos falar sobre a morte, as pessoas já estremecem, né? Puxa vida, é um fator muito normal na nossa existência. Desde que a gente nasce, nós já começamos a nossa jornada rumo ao túmulo. É verdade. E nós vamos com certeza, isso é um fato concreto, né? Nós vamos desencarnar. Então, o objetivo de estar aqui, neste planeta, a gente está aqui para a gente evoluir, para que nós possamos criar, nós que somos espíritos, nós que temos uma essência divina, que a gente possa agregar a essa essência divina experiências. Então, tudo é experiência, tudo é muito importante nessa existência. Nós precisamos experienciar. E por isso que nós vivemos em família. Por isso que nós temos esse contato na vida de relação, no nosso convívio. Porque é através dessas experiências, né, deste convívio, que nós vamos tirando o melhor. Então, a experiência é muito importante neste patamar que nós estamos. E como nós dissemos, nós vamos partir, nós vamos retornar de onde viemos, que é a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. E é muito curioso, as pessoas ficam muito curiosas em saber o que acontece depois desta vida. Existem algumas pessoas que dizem assim, olha, eu nunca vi nenhum espírito voltar, ou eu nunca vi a pessoa que morre voltar para contar como é que é. E eu discordo de você, porque eu posso dizer que nessas minhas andanças aqui neste planeta, nesta vida, eu já vi várias pessoas, né, voltarem e dizer como é o plano espiritual, voltarem com o objetivo de se despedirem de fato, voltarem para pedirem perdão, enfim, eu já vi pessoas, depois que desencarnam, voltarem. Então, você que diz que nunca viu, que nunca ouviu, eu vou discordar de você, porque eu já vi e já ouvi várias pessoas que desencarnaram voltarem. Mas é um fator muito interessante e diz assim, mas, Sinuê, depois que a pessoa desencarna, como, eu, sabe, eu fico muito ruim, sabe por quê? Porque eu nunca mais vou ter contato com essa pessoa, e eu discordo disso também. Porque, através dos sonhos, através das projeções astrais, através dos médios, desde que tudo isso seja autorizado pelo plano espiritual superior, isso pode acontecer. Por que autorizado? Mas, Sinuê, fulano de tal morreu, desencarnou, e eu nunca mais vi. Né? De repente, por que não foi autorizado? Eu conheço outras pessoas que dizem assim, Mas, Sinuê, eu sonhei até com a minha mãe, só que ela estava num lugar que eu não, eu a via, ela me via, só que eu não podia chegar perto. É verdade. Existem algumas leis no plano espiritual. De repente, você não pode chegar porque não é permitido. De repente, você não pode chegar porque você tem um outro padrão vibratório e essa outra pessoa tem um outro padrão. E se você chegar próximo, vamos dizer, essa energia não vai te fazer bem e muitas vezes não faz bem para a pessoa. Então, nós ficamos de longe, olhando, e a pessoa faz alguns gestos assim, Olha, eu estou bem, como já aconteceu várias vezes, que as pessoas vieram conversar comigo. Agora, puxa vida, então quer dizer que existem leis? Claro que existe. Claro que existem leis. não é porque o nosso grande Chico Xavier veio dar algumas comunicações consolando as famílias, porque eram permitidos pelo plano espiritual superior, que é fácil acontecer isso. É uma coisa corriqueira. Não é bem assim. Da mesma forma que você, que agora deve estar pensando em alguém que já desencarnou, você sente saudade. isso te tortura. A pessoa que desencarnou também sente a falta em uma tortura. Da mesma forma que você tem origem e medo de ver um espírito que já desencarnou, isso dá um impacto muito grande, esse desencarnado ao ver, ao rever você, também vai ter um impacto muito grande. então o que eu quero te dizer hoje é que tudo existe de lei. Nada acontece por acaso. Uma outra coisa, falando sobre a morte, às vezes a gente percebe que nos romances, esses romances maravilhosos, que narram alguns desencarnes, você não pode, você que lê, e é muito bom ler, aliás, vai o incentivo para que a gente possa ler mais, não só os livros espíritas, os livros de autoajuda, mas biografias, enfim, ler outras religiões, a Bíblia, é tudo muito importante, tudo, como nós dissemos no início do programa, tudo é experiência. E a gente relembra Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então é importante a gente ler e ter discernimento da gente separar o joio do trigo. As coisas que para você são boas é importante e as coisas que de repente não são boas, você não criticar, mas deixá-las de lado. Então, é muito importante que nesses livros todos que você já leu, nos romances que você já escutou, você não tenha isso pré-determinado. Quer dizer que como nós temos um livro psicografado que já deu até tema de filme O Nosso Lar, todo mundo que desencarna vai para o nosso lar? Ou todo mundo que desencarna passa pelo que André Luiz passou? Ou todo mundo que desencarna tem sofrimentos como naquele caso daquele filme O Além da Vida que demonstra aquelas pessoas que ficam no umbral, no inferno só com a cabeça para fora sofrendo. Ou outras religiões que pregam que ficam aqueles caldeirões com chamas com água esquentando onde ficam aqueles demônios com tridentes e rabos cutucando as pessoas nós temos que analisar um pouquinho mais nós temos que perceber que isso são fatos que são fatos isolados tudo isso não são isso não é uma regra como assim? Quando nós desencarnamos isso depende muito de que você fazia dos seus sentimentos do seu interior às vezes as pessoas me perguntam Sinuê eu queria saber se o meu ente querido está bem e normalmente a gente diz assim como ele viveu aqui no planeta Terra ele viveu bem? não Sinuê ele era um pouco complicado ele via as coisas de uma forma deturpada ele tinha alguns vícios mas ele era bom então ele desencarnou eu queria saber como ele está olha ele continua a mesma coisa ele continua desequilibrado ele continua tendo problemas ele continua viciado e a pessoa diz nossa eu queria dizer para você que o seguinte não é porque nós desencarnamos que nós ganhamos par de asas de anjo aurelia 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 uma aura aurelia de santo e viramos aqueles anjinhos maravilhosos viramos espíritos iluminados você veste uma roupa branca e se torna espírito iluminado superior não é isso mas nós vamos conversar um pouquinho mais ainda logo depois do intervalo se você quiser me conhecer anota o meu site www.transformacaoninterior.com.br www.transformacaoninterior.com.br fica aí voltamos já já aurelia Amém.